Olá pessoal, aqui quem fala é o Jelly, estou aqui para mais um vídeo. Hoje, como vocês estão a ver aí na tela, vamos jogar um server Mindplex, um Cake Wars. Vocês vão ver o que é que é. Não estou sozinho, estou com o meu amigo. Elias Master da House. Muito, pelo Mindplex eu tive de ir para o Cubecraft e passar para aqui, demorou muito. Esta viagem aqui foi eu e logo. Pessoal, deixem também aí nos comentários, qual server é que vocês querem que nós joguemos. Há muitos, há o Cubecraft, há muita coisa fixe. Agora o Galaxite, penso eu, o novo também, muito fixe se calhar. Eu não gostei muito. Então, o Cake Wars vai ser este aqui pessoal. Eu não sei muito como joga-se, o Eli vai mostrar. Vocês que estavam aí, se gravem na tela, coisas da Xbox, é porque eu estou aqui com a minha maneta a jogar. Porque já não é peda, é muito, não sei, não gosto muito. Então, bora. Olá, e dupla. Pega, um, três, dois, um, bora. Bora. Dupla. Boa. Vamos aqui. Estás aí. Para mim estás lá em cima. Para mim ainda tenho uma tela. Pronto. Epa, aí vai. Entretanto, pessoal, fizemos aqui um pacote de luz. Bora ser azul. Azul? Veja. Podemos escolher. Vai vir aqui. RENOVE, hein? Pronto. Parece que estás na equipa azul. É, acho que sim. VINHA. Não sei se mesmo, se calhar, vão ouvir uns ruídos da maneta, olha. É porque eu estou aqui muito intenso a jogar, aqui, muito concentrado, não é, Elias Master? Isso, menino. Espera aqui que comece. Três, dois, um, bora. Bora. Ah, não. Eu não estou contigo. Ah, não. Então, vamos ver quem vai ganhar, Elias Master. Ah, o RENOBLOCO. E eu estou sozinho. Estou sozinho? É triste. Ah, não. Estou sozinho. E é triste. Não quero ali. E ainda por cima é que eu estou legal. Ah, não. Estou aqui com o Steve. E o que é que é? Basicamente, pessoal, temos que aqui proteger este bolinho. É como o Bad Wars, Egg Wars, vocês já conhecem. Os prós do Minecraft. Qual preto és? Eu sou Sian. Aquele azul assim, meio esquisito. Pessoal, isto aqui é tudo novo para mim, não sei como é que joga-se isto. Comprar, comprar. Cinco tijoninhos. Eu vou morrer muito rápido. Eu estou a largar, não é possível. Ah, não. Já estou equipado, pessoal. Ah, já fico equipado com as coisas. Muito bom. Já vou atacar, pessoal. Já vou atacar, já. Já é. Ah, não. O meu amigo não protegeu. Ah, não gosto nada de ser aquele que protege. Eu tenho cama. Eu tenho cama, eu acho. Não é cama. É o bolo. Ah, o bolo é bom. Ah, e pessoal, se vocês querem mais vídeos assim, tem que deixar muito lei. Muito lei. E se verem lagar também um bocadinho, é normal, não é, pessoal? Isto aqui, nós estamos longe um do outro. Não. Começou a ouvir a esmeralda até de minuto. Não sei porquê, mas ok. Espera aí. Eu sei. Já visão. Eu vou resolver aqui o meu lag. Sério. Pois quero. Ah, eu vou tirar o meu esmeralda. Eu já volto no servidor, ok? Ok. Ok. Vou querer fazer o meu lag. Vocês ainda vão querer me ouvir. Tranquilamente. Só que eles ainda vão achar. Vamos comprar já obsidian. Nossa, isto é muito bom. Só uma obsidian? Não. Pensava que era logo quatro. Ah, não. É caro. Ah, não. Isto aqui é tipo... É tipo... Oh, já estou a receber a Neverstar. O que é que eu faço com elas? Deixar-me continuar as coisas. Porquê é que eu recebo? O meu amigo que está a upar coisas aqui? Ah, não. Nós conquistamos uma base, penso eu. Ela conquistou aqui tudo. Penso que é isto. Tens que conquistar. Ah, se não fica. Tipo, quando há luzes, a tua lã, a tua cor, é porque vocês conquistaram isso. Só que... Não, ela está a atualizar tudo. Núss. Então é tipo... Nossa, comprar depois coisas... Diamante, não. Núss. Ah, e pode haver... Tipo, assim, algumas ias com cofres. Lá, pode haver a Ender Pio, pode haver a Neverstar, pode ter mais Tijolos e assim. Hum, tenho que ser a Ender Tachos. Vou começar o par, se calhar ali. Eu estou triste, está tudo legado. Proteção. Eu sei. Já temos proteção, Elias. Nossa armadura está muito ao pé agora. Não, está aqui a campar. O meu amigo estava aqui a campar na Esmaralda. Já tenho proteção, Elias. Bora, bora, pessoal. Se calhar eu vou atacar aqueles. Nem estou a julgar, que tereis. Mas na próxima partida eu vou dar tarde. Ele vai tarde. Espero que... Teve um probleminha, mas isso já se resolve. Hum, vou pôr aqui à frente, pessoal. Ah, o que é que ele fez? Ah, não fui eu que pus isto aqui. Esquece. Ok, pessoal. Eu vou ser malandro e vou já atacar. Nem quero saber mais. Nossa, já está com diamante, pessoal. Mas já está parado. Espera, vou para cima dele. Ah, tem que ir por ali. Ah, não. Acho que é melhor equipar melhor, não? Seis, não é? Três, não é? Só que aqui neste game tu não, tipo, recebes como no Bad Wars, no Egg Wars, tipo, no meio, tens esses jogos e assim, tipo, diamante e Esmaralda. Tens, tipo, com 20 barras de tijolo tu consegues uma esforalda. Não é bom. Ah, falta mais uma necessidade. Está aqui o bolo ainda. Está aqui o bolo. Ok, pessoal. Não! Não, está com espada de diamante. Bora, pessoal. É agora que tudo ou nada. Não. Ah, não. Ah, não, meu Deus. Acho que tu mandaste um convite e eu abri o convite. Ah, está mentirando. O quê? Desculpa. Bom, matei-o. Ah, não, mas estão... Ah, não. Eu vou morrer, pessoal. É o meu filho. A minha ainda está parado. É o meu filho. E o meu amigo? Onde é que ele está? O quê? O meu amigo. Boa. Achas que saiu? Pode-o provar, mas... Eu acho que não saiu. Só sei que dominei aqui esta torre. Dominar também aqui esta base. Ah, este jogo não é... É, 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 é muito fixe este jogo. Não é mau. Eu acho que também tem uma partida aí, a gente. Entretanto. Ah? Eu acho que também tem uma partida. Entretanto aí. Ah, problema, pessoal. É que eu estou sozinho, meu. Eu estou sozinho contra dois é difícil. Eu estou sozinho com lag. Eu não estou lagado. Ele partiu o nosso... Nossa, quase que ele partiu. Nossa. Ah, pessoal. Se vocês também querem que nós jogamos jogos, tipo, todos... Um vídeo jogando todos os jogos do MindPlex. Para isso, eu acho que podem deixar uns 30 likes. 30 likes nós fazemos. O que é que é isto? Está prometido. Bora. Por que é que é isto, pessoal? Isto é novo. O que é que é? Criar plataforma. Nossa, o que é isto? Vou usar já. Ah, isto é meio bugado. Tipo, normalmente, isto deve fazer uma plataforma de 3, só que para mim não deu. Ah, meio bugado. Eu já te lhe zei aqui. Nossa, estão full de diamante. Acabou-se para mim, Lise. Ah, já era. Acabou-se para mim. É o meu fim. Estou ferrado. Estou aqui a te dar tipo, para o teu vôo, para poder ajudar. Já fui, pessoal. Agora nunca. Ah, não. É o meu amigo. Ah, esquece. Está aqui, afinal. Está tudo equipado, full fel de diamante. Espada diamante. Afinal, está aqui. Afinal, há esperança, Lise. A ganhar. Para mim, Lise. Não temos a base. Claro, temos. Temos o centro. Isto aqui tens que dominar sítios. Para conseguir. Nossa. 16. Ai, nada está. Nossa. Proteção 2, não? Afiação 2. Não. Não, não tenho que chegar. Falta uma. Ah, não. Ah, boa. Já tenho. Afiação 3, Lise. Como é assim? Ou sharpness, para aqueles que... Um bem bom, estou te desafio. Nossa. Ou a 12 esmaraldas. Isso é bom. Hum. Vou pegar aqui. Eu tenho quase tudo cheio de óbvismo. Ah, não. Estão a ouvir? Não, o meu amigo morreu. Era o fim para ele. Estava full fel. Ah, o pior é que se tu morres, tu perdes tudo. Até as armaduras de diamante. Armaduras de tudo. Isso aqui é um boidinho chato. Isso aqui é bem chato. Não, só agora sim. Tu podes tirar a armaduras de diamante, voltas para o armaduras de ouro. Eu vou para cima deles. Eu digo já. Vou para cima deles. Não tenho medo. Oito tijoninhos. O que é que é aqui para comprar com um golem? Não tenho tempo. O que é isto? Também é novo. Descobri coisinhas, pessoal. Poder. Não sei se é bom o poder ou não. Tem preciso mais dois malos, amigo. Vou tentar aqui atento, pessoal. Se ele vem ou não vem. Ah, boa. Já consegui a esmeralda. Boa, 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 boa. Mano, já ia ajudar com as banhinhas. Falta mais uma esmeralda depois. Ah, não. O que é que eu fiz? Ah, não. Não estou a acreditar. Pus obsidian mal. Agora tenho que precisar de uma... Ah, não. Onde é que custa uma picareta de diamante? Dez esmeraldas. O quê? O meu amigo vai comprar para ele. Não, se eu fosse atacar, pessoal. Não sei se eu conseguiria. O que é deste cara? Temos o meio ainda. Temos o meio, temos o meio. Não estou muito confiante. Estes gais estão bons. Só que ele está sozinho. Ele nem tem proteção nem nada, pessoal. Vocês conseguem ver? Eu e o amigo, nós fomos dois para cima dele. Não acertam com flecha. Uh, por favor. Deve ficar só aqui agora sim. As pernas, as esmeraldas. É só mais eu e ele. Percebes? Ele vai conseguir o meu amigo. Ah, não. Ah, não. Tenho que ajudá-lo. Como é que eu não tenho nenhuma ponta feita? Ah, não. Vai para cima dele. Ganhei sem fazer nada, pessoal. O meu amigo foi muito pro. Pessoal, não se esqueçam que este aqui é o meu primeiro vídeo da minha série. Fiquem ligados no canal para saber quando é que vai sair o próximo. E fui. 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 Tchau. 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 Tchau.